E o look hoje da festa está sensacional, menos da Juliette que foi comparado com uma tipóia de braço. Será que ela machucou o braço ou faz parte do figurino mesmo? Vocês gostaram do look? Fique de olho no look das meninas pra ver se ficou legal e já já eu posto mais figurinos. E não esqueça de deixar aquele super like. E hoje tem a cantora Isa e o figurino parece que é tudo com um tom de verde. Fique ligadinhos também aqui no canal que eu vou postar tudo sobre a festa. A gente posta tudo até os mínimos detalhes que você não costuma ver em TV, você vai ver aqui no canal. Então já corra e se inscreva no canal pra não perder nenhum dos nossos detalhes. A gente posta tudo até o próximo vídeo. A gente posta tudo até o próximo vídeo.